E aí galera, boa tarde Boa noite, né? São 19 horas e o horário de verão não tá acabando Confunde a gente aí Estamos aqui na BR-116, Rodovia, Reste e Pitei Curto Próxima cidade de Papanduva, Santa Catarina O estado de Santa Catarina O estado de origem Logo, logo estamos em Monte Castelo Pegamos um pouco de chuva aí pra trás Agora já tá mais fresquinho, 20 graus Hoje dia 25 de janeiro de 2015 O KM 63 Depois de Mafra pra cá, né? Olha, pintou tudo a 113 dele Passa muito 113, 112 aqui Carrochada gosta esses caminhos Quem não gosta, né? Não dá pra entender vocês, hein galera? Primeiro eu me pergunto lá Jair, faz lugar, mostra onde é que é o lugar bom pra parar As paradas boas Agora daí eu faço lugar lá Os caras que eu vou dizer que eu tô fazendo Fazendo um marketing aí Não, pô Então não vou mais mostrar lugar bom pra parar na estrada Que a pergunta vai me Hoje aí mostra onde é que é bom pra parar Onde é que é limpo, onde é que é bom, o que é gostoso Aí você faz lá os caras que eu tô fazendo propaganda do lugar, pô Que isso, só ganhamos um cafezinho lá do homem Lá da Ronde Fazendo lá, pô Que isso Fazendo um lugarzinho aqui Tem bastante tobogã, ó Tobogã é essas Baixadas e subidas E essas cagadinhas também Os caras ultrapassando aí Que é loucura, viu? Morre muita gente, hein Só que a concessionária tira todas as cruz da estrada, hein Mas Olha só, olha Do meu lado esquerdo aqui, ó O carro tem visão aí, ó Cara, mete o pé Muita ultrapassagem regular aqui Muito, muito mesmo Hoje, por incrível que pareça Tá tranquilo mais pra ir pro sul, né Pra voltar, tem bastante movimento E vem do sul pro norte Tem bastante movimento Os caminhões, bastante caminhões subindo também Pro norte Tempo tá meio fechadão aí Vou tocar mais um pouquinho aí Deixar o resto pra manhã Faróis acesos Mais seguro, né Tanto de dia quanto de noite É bom sempre andar com os faróis acesos Quem é visto É lembrado, né Então Quanto mais você é visto na estrada Mais segurança você tem Eu penso Esse pessoal aqui anda muito colado, rapaz O motorador tem muito Muito perigoso, hein Aqui, ó Limite Capanduco com Monte Castelo Aqui pra lá já muda Castelo Italiano, polaco, alemão Tem tudo pra cá, viu Muito italianada pra cá Italiano e alemão Essas regiões aqui da Santa Catarina É muito colonizada pelos europeus Se expandiram por toda essa região Rodovia é pedagiada São poucos hospedagens Não são muitos Aqui é pista simples, né Muita plantação Plantação de Feijão, milho De tudo, hein Maçã ali, ó Plantação de maçã Muito bonito Fruto do pecado Cadê a galera? Cadê a galera que puxa o fruto do pecado? É, aquela ali O fruto do pecado é a laranja A maçã Só vem aí de Fraiburgo Videira Papanduva Bacarias Galera aí de Canoinhas Major Vieira Só toda essa região aí, ó Só Só nata Só elite Hoje eu vi uns flogueiros lá no Mandirituba Lá, hein Tavam no posto lá, rapaz Deu uma buzinada lá Mas acho que os caras não me reconheceram não, viu Me deram com a mão assim, mas Nem a meia sabe de tirar foto minha, não Olha a Ferrari ali Bonito rock desse bicho, hein Vira a Ferrari Olha ali, vira bem Tá feito de Fazer dobra pra vocês Olha Você vê o motorzão? Tem um V1-8, um V6 Não vi que Ferrari tem, mas era uma bonita Só tem pobre pra essa região aqui Olha aí, galera Aqui é a cidadinha, ó Que é o Monte Castelo aí, ó Beleza Aqui vai lá pro Centrinho Cidadinha modesta, mas Não deixa de ser Olha a gasolina, rapaz 2,3 e 30 Dizio 2,73 Dizio S10 2,84 Ave Maria Não vou nem falar nada, né Que é pra não falar que Hoje o cara tá falando assim É o pessoal que votou no PT Tá ferrado Os que votaram Os que não votaram também, né Fazer o quê? Olha a segura, peteca, hein Esse ano vai ser o ano das vaca magra Eu tô falando pra vocês, hein Não façam prestação alta Não façam coisa que vai ser o ano das vaca magra Segura o tchan É complicado, é complicado Esse ano vai ter que fechar a mão mesmo Porque vai ser complicado Santo Cecília, 70 Ponte Alto Norte, 1,898 Lages, 1,82 Quando tiver tira, tô tocando Olha que começar a experiencer aí Nós paramos Nessa época é muito bom vir por aí É bom, bom, bom Não é, né Mas É melhor que você encarar a 101 lá, viu Porque é temporada, né Você já viu É turista, é Aquela ponte de laguna Outras obras e Parte do litoral, né É muita gente É época de férias De colégio É época de Temporada Então é É bravo Então você fica muito enrolado Daí é melhor optar aqui pela 116 Que é um pouco mais pesada Mas ela Como vocês estão vendo Anda Tem bastante tobogana Que você pode soltar bastante o caminhão Aproveitar bastante a inércia Do lado de Vacarias Pra lá tem um pouco pesado Mas é um trecho pequeno também Mas é Correr o risco lá De ficar enroscado naquelas Viradas de praia lá Camboriú, Florianópolis, Paiossa Aquilo lá É complicado Essa época aí Falou galera Deixa aí um abraço pra vocês aí Um bom Finalzinho de tarde aí E amanhã Segunda-feira Cedo, né Começar a trabalhar Deixar um abraço pra vocês aí E fica tudo de bom aí Um abraço aí Pra 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 menina que entrou agora aí A Flávia Lá de São Leopoldo Flávia, um abraço aí minha querida Tudo de bom Seja bem-vindo à comunidade aí E o pessoal que entrou hoje Todo mundo aí, ó Vamos dar as caras aí, hein pessoal Vamos dar um curte aí Vamos dar um comentário Não fica canhado aí na comunidade não Pode falar à vontade aí E comentar Dar palpite Vamos interagir Tem bastante gente Ué, tem uma meia dúzia ali Que fica o dia inteiro ali Zoando, zoando com a gente Vamos comentar galera Pode ficar à vontade aí E falar o que quiser Fazer crítica Ah, e uma coisa que eu esqueço Vocês Que são membros da comunidade Vocês também podem adicionar membros Já falei isso Pessoas que gostam de caminhão Gostam de estrada Que não gostam assim Que curtem isso aí Que curtem os vídeos Que curtem a viagem Passeio A gente sempre tá mostrando um pouquinho tudo Mostrando comida Mostrando flores Paisais Serras Rios Lagos Marcos Marcos Não é você Marcos É marco de lugar, tá? E as amizades que a gente vai fazendo O pessoal vai se conhecendo Pode conversar entre vocês Conversar entre vocês Se conhecer entre vocês Também Comentar histórias Eu vou Vou fazer um vídeo Qualquer hora aí A ideia de um parceiro Que deu pra nós aí Vou tentar lembrar o nome dele Esqueci A hora que tivermos bastante caminhão Fazer um vídeo Com o pessoal contando Contar histórias De fatos que aconteceram com eles A estrada Coisa perigosa Coisa engraçada Coisa diferente Juntar assim uma rodinha Uns três, quatro Cada um vai contar Uma situação Uma situação que passou Ou uma situação embaraçosa Ou uma situação Diferente do cotidiano Pra pôr aí na comunidade O pessoal comentando Conversando Falando o que já passou Alguma situação difícil Alguma situação boa Alguma situação Ruim Pra Abrilhantar mais A comunidade aí E fazer mais interação São ideias aí Sugestões que o pessoal deu Vamos fazer isso aí Qualquer hora aí Beleza galera Um abraço aí Vamos Vamos lá Na sombra aqui Espertão Porque Pista círculo Você vê Tem alguém Em cima de você Pista círculo